É, tá bom. Vamos lá, você escolhe a primeira? Pode ser? Pode ser. Marca no mapa, marca onde você quiser. Menos torres tortas, que é lá no meio, que é estressante. A gente cai lá pra morrer rápido, é bem ruim. Entrei. Tá, marca aí no mapa onde você quer cair. Menos lá no meio, na torres tortas. Qualquer outro lugar, pode escolher. Ô, Gui. Oi. Talvez em algum momento eu te ligue meu áudio, porque... Porque vai fazer mal barulho, né, tá? Pode ficar tranquilo. Se achar que vai ficar ruim... Se não ficar muito ruim, mantém o áudio. Ou pega um fone, pede um fone emprestado pra mãe, que aí não atrapalha. Ó, vamos cair mais pra cá. Vou corrigir um pouquinho onde você caiu, porque ali não tem nada. Vamos cair... Aqui, ó. Isso. Nesse... Nesse meu azulzinho, tá? Pode pular agora. Ok. Tenta cair na diagonal pra você poder chegar lá, só que não ficar em cima do ponto, sabe? Cai sempre um pouquinho mais pra trás, pra quando você abrir o paraquedas, você poder planar até lá. Por exemplo, eu tô caindo em cima desse prédio alto. Aí eu consigo planar e regular pra cair ali exatamente onde eu quero. Já cai armado, tá? Sempre você faz o seu loot primeiro. Então, se você tá com arma boa, aí você pergunta se eu preciso de alguma coisa, tá? Sempre faz a sua arma primeiro, equipa seu personagem primeiro. A sua dupla, seu parceiro, vem em segundo plano. Tá legal? Tá bom. Já levei em um. E se puder ficar perto de mim, fica mais fácil pra você, tá? Porque aí, se acontecer alguma coisa, eu consigo te ajudar. Boa. Tá aparecendo o som pra você aí? Não, pouca coisa. Pode ficar tranquilo. É voz, mas tá baixo. Não tá nada atrapalhando. A gente dá pra escalar, né, Gui? Oi. Vem pra perto de mim aqui, Kerk. A gente dá pra escalar. A gente tá lá em mó top, né? Dá, é bem melhor do que a construção. E você pode correr também, que ajuda bastante. Sim, eu tô correndo. Vem pegando os itens, mas vem vindo na minha direção, tá? Já tem o escudinho aqui pra gente. Eu tô correndo. Tá. Tem sniper aqui se você quiser, não sei se você gosta. Não, sniper não. Tá bom. Ó, toma aqui, ó. Bebe isso daqui. Que eu vou te arrumar outro. Opa, deixei meu metralhador. Tira o que você não acha útil, bebe, depois você pega de volta. Tá. Tomou? É. Não, ainda não, né? Eu posso tirar... Não, joga no chão mesmo, toma, e depois você pega de volta. Tá. Tomei. Aqui no começo você tem que tentar fazer mais e depois começar a planejar, tá? Porque no começo é sempre povo doido. O pessoal pegar a arma e já vai atirar. Igual eu fiz, eu comecei. Primeira arma que eu peguei eu já consegui levar dois. Então, como a gente tá jogando em dupla, eu já eliminei um time, entendeu? Sim, sim. Aí depois, quando a gente já tiver melhor de loot, ó, tem uma escopeta aqui, não sei se você quer. Quando a gente tiver melhor de loot, a gente começa a planejar a posição de item, o que você quiser. Ó, tem uma metralhadora muito boa. Essa é fácil pra você jogar, tá? Eu tô com essa metralhadora aí, ó. Qual? Eu tô com essa verde aí. Essa daqui? Ah, não, essa aqui é a escopeta. Não é metralhadora. Melhor, escopeta ou metralhadora? Solta tudo no chão. Solta tudo que você tem no chão. Deixa eu ver o que você tem de útil. Tá. Abre o menu e só, acho que é, não sei como é no videogame, mas deve ser triângulo, alguma coisa assim. Legal. Ó, isso daqui não é bom pra você, é meio difícil. E bagulho? Essa daqui também não, porque é igualzinha essa daqui. Fica com essa. E essa. Essas duas, ó. Essa daqui eu vou pegar, porque é a melhor que a que eu tenho. Essa daqui, você precisa ter uma mira muito boa pra usar. É a mesma coisa que essa daqui que você tá na mão, só que não tem essa mira auxiliar, então fica mais difícil pra você jogar. E essa escopeta é muito ruim, então nem... Só pega ela se não tiver mais nada na mão, tá? A escopeta que você tá azul é muito melhor. Vamos... Ó, se você correr e agachar, não precisa, bandagem a gente não carrega. Bandagem é o item de cura mais fraco que tem, então não compensa andar com elas. Porque, por exemplo, aqui na frente eu já achei um kit médico. Tem um kit médico aqui, ó. Eu também tenho um kit médico aqui. É igual a esse? É. Então pega, você pode carregar três. Pode pegar e deixa a bandagem no chão, que não vai ser útil. Tá, bandagem no chão... Tá, precisão de munição? Não, tenho com bastante. Então tá bom. Quarenta e nove de uma arma e... Não, quarenta e nove não é muito, não. Muita é acima de cem. Porque dá pra você carregar pelo menos cada arma três vezes. Porque, por exemplo, essa arma que a gente tá na mão, a minha e a sua, tem trinta e cinco balas. Se você tem quarenta, você vai dar... Atirar até acabar e não vai ter como carregar, entendeu? Ó, bebe isso daqui. É você? Botão errado. Ah, tá. É, fui eu, botão errado. Já começar a caçar o cara. Granada, ó. Eu gosto de carregar, não sei se é útil pra você, mas eu gosto. Ô, eu tava vendo os dias... Um cara conseguiu morrer pra... Pra uma granada de repulsão. Ah, que manda longe, né? Sim. Ele tá com um bom... Ó, você deixou sua arma lá, você viu, né? Verifica a cor, você é igual. É outra. A verde é boa. Azul depois, roxa e dourada. Ó, não atira nele. Ele é NPC, tá? Não atira nele. Deixa os NPC quietos, porque eles são mais fortes que a gente. Tem mais alguma coisa por aqui? Não, vamos... É, vamos carregar... Vamos ver outra... Outra casa aqui, ó. Vem comigo. E se você ver alguém, você marca. Descobre aí no controle qual botão que marca. Pra fazer esse spinzinho colorido, tá vendo? Porque se você aperta duas vezes, ele aparece vermelho. Aí eu já viro pra onde você atirou. Pra onde você marcou e eu consigo te ajudar, tá? Por exemplo, você não deve estar escutando porque você tá jogando na TV. Mas eu sei que tem um cara aqui na minha direção reto. Aí eu lhe pergunto. Você quer caçar ou você quer jogar tranquilo? Ela não caça. Então vem comigo. Mas eu vou precisar de você comigo. Ah, mãe, eu só vou pegar o... escudo. Então se você estiver aqui comigo, a gente vai. Pronto, tô aqui. Então vem, tá aqui embaixo. Você pegou o escudo? Peguei, peguei, peguei. Tem outro aqui, ó. Vê se consegue carregar. Eu tô 100% de escudo. Não, mas espaço no inventário, você tem? Espaço não. O que que você tá carregando? Tô com arma, kit médico e bomba. Tá com três armas? É, eu tô... Então tá bom, pode deixar tranquilo. Normalmente eu sempre costumo dividir item de cura, tá? Como você já tá levando o kit médico, eu levo o escudo pra gente. Aí se a gente precisar, tem os dois, tá? Relaxa. Abre o... Só não cai no meio dos caras, tá? Eu vou te seguir. Cai em cima do morrinho ali, ó. Aqui, ó. Vou marcar. Cai ali no verde. No azul. Burro. Tá, tô ele. Aí você vai vindo pra perto de mim porque eu vou começar a caça. Temporada de caça ao pato. E vambora que o K-Safe tá perto daqui. Vem pra perto, Keco. Você tá muito longe. É, vem pra perto, vem pra perto. Cuidado. Não tenho, não tenho. Você deu... Você deu o filme do cara aqui. Boa. Cuidado, cuidado. O amigo dele tá perto. Matou um cara, carrega as armas. Tem um cara aqui na minha frente. Vou caçar. Vem pra perto de mim, vem pra perto de mim. Tem um cara aí na sua direção. O Kudo me ajudou. Fica aí comigo, fica aqui comigo. Vai tá nada. Spara lá no cara. Tô disparando. Tá. Mantenha ele ocupado aí que eu vou carregar aqui. Pode tirar nele, fica tranquilo. Ele tá ali atrás da árvore. Fica nele, fica nele. Eu tô acompanhando a sua vida, mas vou deixar você atirar, tá? Tá bom. Atira nele, atira nele que eu tirei o escudo. Boa. Fui eu? Você ajudou. Tem outro, tem outro. Cuidado. Carrega as armas. Usou, carrega. Cuidado. Mais um foi pro espaço. Finaliza ele aí pra mim. Boa, Keco. Boa. Pega no chão tudo que você achar que você precisa, tá? Troca coisa de... Tipo, arma troca só se for boa. Pega a sua de volta aqui. Essa daqui é boa. Não fica sem ela, não. Tá bom. Pegou? Ficou sem munição em quase nenhuma, né? A gente já arrumou a munição pra você. Ah, eu? Eu consegui uma... Ah não, pega aqui, ó. Eu consegui uma arma com 270 de... Ah, então beleza. Eu ia te dar a munição, mas você já achou uma boa. Ó, é lançar míssil. Se você quiser pegar pra brincar, Kevin, fica à vontade. Eba. Eu não sei usar, mas se você pegar, pode ficar tranquilo. Beleza, vem comigo. Que o escudo... Vem, corre pra cá que o safe tá vindo. Nossa, é a primeira partida. A gente já matou nove. Caramba. Tá bom pra você? Oxe, tá ótimo. Pra só brincar, né? É. Beleza, a gente já entrou no círculo. Cuidado com essas quedas aí pra você não tomar dano, tá? Tá bom. Ó, vamos subir aqui, ó. Vem aqui comigo. Isso. Não, esquece, esquece. Tá vindo, achei que ia dar tempo. Ó, já foi nove. Pensar que são cem no total. A gente já levou quase dez por cento de todos. E só tem mais doze equipes juntas, incluindo a gente. Então tem vinte e quatro pessoas vivas. Sim, então seria... Pode vir, tranquilo. Tem vinte e quatro pessoas vivas. Se a gente... Ó, tem um javali. Vamos passar o sarrafo no javali. Não dispara esse negócio perto da gente. Porque eu morro junto. Fica com a outra arma na mão, pega esse negócio só se for necessário. Você dispara esse treco na minha cara e eu morro junto. Vamos lá pra safe. Vem comigo. E fica sempre, ó, fazendo o que eu tô fazendo. Pulando, vai olhando em volta. Por quê? Se tiver alguém mirado em você e você ficar pulando, o cara não vai te acertar tão fácil. Sim. Então, ó... Se o cara for muito bom. É, se o cara fizer uma... Uma... Acompanha a mira de forma certa, o cara vai acertar. Mas eu, por exemplo, erro muito o tiro assim. Então, por isso que eu sei que eu erro. É mais fácil você fazer pra se manter vivo também. E não importa você morrer, tá? Morrer não é problema. Não no jogo. Se você ficar pelo menos entre os 50 primeiros, já tá ótimo. A gente já tá entre os 10 primeiros times. Agora 10, porque tem 9 times vivos. Vem vindo comigo, mas vem vindo bem tranquilo, tá? Vamos olhando todos os lados. Porque ficou névoa. Tá aqui. Vem. Já era. Fica tranquilo. Abaixa aqui no carro perto de mim. Que eu vou precisar me curar. É, só no game que é tranquilo. Beleza. Vambora. Ó, vem aqui comigo que aqui... Se tiver alguém, eu provavelmente vou tomar. Então vamos adentrar bem devagarzinho. Quer dizer... Bem devagarzinho eu fui correndo, mas vamos bem tranquilinho. Ó, você tá com a metralhadora na mão. Tô. Pega essa daqui, ó. Tô com uma verde. Pega essa. Troca por essa. Essa daí é literalmente mirar e disparar eternamente. Vambora, vambora, vambora. Vem cá, corre. O safe tá vindo, eu esqueci. Corre pra cá. Estamos entre os 10 melhores. Tem 6 grupos vivos. Ou seja, além da gente, tem 10. Se a gente ficar no pódio, Keco, entre os 3 primeiros na primeira partida... É o considerável. Porque não é fácil. É 100 pessoas, né? Eu acho que eu já evolui uns 3 níveis aqui. É provável. Você entrou que nível, você lembra? Eu entrei no 6. É, então eu evolui um. Dá pra ver ali em cima. Você tá no level 7. Ó, fica aqui perto de mim, agachadinho. Agora no final do jogo a gente começa... É, bolinha aí. Não fica dançando não, que faz barulho. Então não é pra mim dançar, na verdade. Aperta a bolinha. Acho que a bolinha agacha. Não, pra mim é só modo construção. Saca da arma, saca da arma. Aí tá, corre ele ali. Finaliza, finaliza. O amigo dele tá aqui perto. Ele não ia atacar a gente sozinho. Ou ia. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra perto de mim. Você tá aí em campo aberto. Tomar um tiro de sniper já vai... Tá ali, tá ali. Vai pra trás da pedra. Traz da pedra, traz da pedra. Acertei. Vai. Boa. Mais dois pra conta. É, aqui não tem nada que a gente já não tem. Ó. Vem cá, vem cá. Mas vem agachado. Que eu vou ver se eu consigo achar o cara. Morreu, burro. À esquerda, esquerda, Queco. Esquerda. Queco. Queco, primeira partida. Parabéns, você venceu 98 pessoas. Tá contente? Eu só não vi quanta gente matou. Mas deve ter sido uns 12, 13, né? Acho que é. Ah, não, peraí que dá pra ver aqui. Estatística da partida. 13, ó. 13 no total. A precisão foi bem baixa. Eu errei muito tiro. 31%. Dano a jogadores. 2.750. 2.750 de dano, Kevin. Cada inimigo tem 100 pontos de vida. A gente deu 2.750 pontos. Então imagina. Acerço na cabeça, 31. A gente andou 3 quilômetros. Material não tem, porque a gente desativou. A gente quase não tomou dano, ó. 353 danos recebidos. Eu tomei mais, porque eu tomei uma escopetada na cara. Dano a estrutura não importa muito. Predador alfa. Primeiro a caçar animais selvagens. Ó. Sobrevive a mais que 50 jogadores. Mais que 20 jogadores. Mais que 10 jogadores. E ganhamos. Sim. O normal, Keco, é uma vitória por dia, tá? Então você já pode dormir feliz que você ganhou uma vez. Uma partida. Amanhã bora tentar jogar também? Vamos, claro. Você colocou o quê? Voltar pro lobby ou continuar a partida? Eu não sei. Vê, Zilice, aparece pra você continuar na partida. É, agora é só esperar. Que aí a gente cai pra outra partida. A gente já ganhou uma, tá? Então a outra pode ficar mais tranquila. Sim. E ó que a gente saiu pra caçar, hein? Nem jogou tão stealth. Saiu pra caça. Eu tava com uma sniper lendária. É, quando tiver sniper lendária, você passa pra mim. Eu jogo bem sniper. Então, eu tava querendo te passar. Mas tava o desespero, né? Muita gente. Ó ali do lado. Debaixo do mapa, dá pra ver quantas pessoas tem no jogo. É 100, tá? Então vamos ver quanta gente mata. Cadê você? Deixa eu demorar um pouquinho pra entrar, por causa que... Ah, tá. Internet, né? É difícil de... Ah, foi, 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 foi. Entrou? Tô te vendo aqui. Beleza. Levanta o pé assim, ó. Levanta o pé. Deixa eu varrer aqui. Deixa eu varrer aqui. Beleza. Você que marcou a última, né? É. Então vamos... Ali em cima. Eu gosto de cair ali em cima. Na lenharia, haja lenha. Eu gosto de lá. Pode esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente já cai. Quando tiver mais ou menos 1.100, a gente pula. 1.100 e... Pode pular. Pode pular? Pode. Tenta cair mais perto de mim, tá? Você caiu um pouco longe da última vez. E cai na lenharia, não no lago. No lago você vai virar algo fácil. Quando você vê que tá chegando muito perto do lago, você abre o paraquedas. Cadê você? Ih, você vai cair muito longe. Você não fez o que eu falei, né? De cair na diagonal. Você caiu reto. Eu tô perto de você. Sim, mas você vai cair do outro lado. Eu vou tentar manter vivo aqui. Aí você vem correndo pra cá. E vamos tentar matar... Caiu duas duplas. Tem quatro pessoas aí pra gente limar. Então já cai procurando arma. E vamos que vamos. Ó, já peguei uma arminha. Beleza, explosivo é útil. Ainda mais em lugar fechado assim. Que a gente consegue... Se o cara se esconder, a gente consegue tirar ele a força. Eu achei explosivo. Eu também já tô armado. Vem pra perto de mim. Pega a arma aqui em cima, Kaka. Ó, toma isso daqui já. Vai, toma isso daí. Tome isso daí que eu vou... Tem um cara tirando aqui na gente. Deixa eu ver se eu já consigo. Ué? Ah, tá aqui. Burro! Tomou um potinho? Fica parado aí. O que é isso? É... Escudo. Fica parado. Tá ouvindo os caras trocar tiro? Sim, então. Vem atrás de mim, tá? Vem. Com a arma na mão. Com a arma na mão. A gente vai entrar na bagunça. Aqui na minha direita. Parece que eu tô indo atrás de você. Vem. Já levei um. Tá aqui na minha frente. Já levei dois. Vem. Tem um na minha direita e um na minha esquerda. Pronto, matei um. Aqui na minha frente. Vem. Vamos caçar. Cadê? Eu vou tirar aqui. Temporada de caça ao noob. Morto. Eu sei que tinha mais um. Eu matei três. Ah, não. Matei quatro. Tinha quieto. Matei todo mundo que tava com a gente. Eu não falei que tinha caído quatro com a gente? Matei os quatro. Ó, toma aqui essa arma que é melhor. É que tem mira. Comum? É. Eu tô com essa escopeta aqui. Eu não gosto dessa escopeta não, Keco. Eu não... Se eu fosse você, eu não pegaria não. Mas se achar uma outra dessa... Dessa arma de outra cor, você pega. Que risco. Vamos ver. Vamos ver. Vamos terminar de fazer o loot aqui, porque tá bem fraquinho de arma. Pelo menos eu tô. Ó, vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa legal. Oi, Pedro. Tá, poxa, que eu tô bugado pra peste. Eu ando cinco passos pra frente e vou de sete pra trás. Internet. Desce aqui, ó. Eu tenho... Eu achei névoa de cura. Ó que legal. Não, não é isso não. É isso aqui, ó. Transformar duas em uma. Que top! Em duas de novo. Top! Ai, cansei. O que que eu achei? Uma névoa de cura. Isso é legal. Isso é um spray que você consegue tanto se curar quanto me curar. Ó, pega aqui. Você lembra de The Office? Sim. Ó o parkour. Parkour! Vambora, vai. O círculo já tá vindo e a gente tá aqui brincando. Bora lá. Ah, calma aí. Pega esse treco roxo aí que eu não sei pra que que serve. Usa ele. Eu acho que ele criou uma fenda. Eu não lembro. Usa. É isso mesmo. Ó, mira pro outro lado da água. Tá vendo? Já abre o... Já abre o paraquedas. Não vai em queda livre não. Aí a gente olha aqui a casa. Keco, pra onde é que você tá indo, meu filho? É pra cá, ó. Você vai cair no lago. É do outro lado, Kev. Do outro lado do lago. Olha onde eu tô. Você caiu do lado totalmente contrário. Onde você já tava. Fica olhando em volta. Aqui no lago você é presa fácil. Eu acho que... Se tiver um espacinho correto isso daqui. Ajuda, claro. Nossa, eu abri a porta e empurra, né? Espaço eu tenho. Então leva isso daqui. Eu tô levando um aqui. Mas é aquele barril, ó. Que a gente não vai precisar em último caso. Vambora que tá vindo. Vem aqui comigo. Ixi, pra mim tá bugado aqui. Esquisito. Vambora. Se achar sniper e não for usar, você me avisa, tá? Porque eu gosto. Tá bom. Você viu o que eu faço com a sniper? Sim, vejo. Eu acerto um primeiro tiro pra atirar todo o escudo da pessoa e finalizo com outra arma. Porque até a sniper engatilhar de novo é muito demorado. Então, nesse meio tempo eu tomo tiro. Então, o esquema do jogo é você ficar dando muito dano. É o que a gente chama de TPS. É dano por segundo. DPS, desculpa. É dano por segundo. Quanto mais dano por segundo você der, mais fácil o player vai morrer. Ó, vem cá. Eu nunca usei e não vou ficar ocupando espaço com ele. Se quiser levar. Ó, vem cá ver uma coisa. Tá vendo esses barril aqui vazando azul? Aqui, ó. Ih, vambora, vambora. Esqueci de novo desse barulho. Não vai por aí, não. Vem mais pra perto de mim. Aí tem bote. Dos inimigos. Desliza. Na montanha, pra você ir mais rápido. Eu não lembro como é que eu fiz. Aperta tudo aí. Eu não sei como é que eu fiz no meu sábado. Aperta tudo aí. Uma hora você vai aceitar. Foi. Vamos continuar. Vem comigo. Passamos, passamos. A gente vai passar num terreno muito perigoso e é provável que a gente não sobreviva. Mas vambora. Que é naquela torre principal lá. Vamos bem de boazinha pelo lado, porque no meio é complicado. Vem comigo. Vamos ali naquela casa ali, ó. Provavelmente não vai ter nada, mas só por desencargo. Ó, isso daqui se você comer dá vida. Come essa frutinha. Ai, que bom. Comer duas já vai bater 100%. Come outra. Você deixou uma. Ah, vem duas. Beleza. Pega a arma e vem. Bora. Tô com 98, na verdade, mas tudo bem, tudo bem. Tá próximo. Dois faz pouquíssima diferença. Ó, se quiser carregar isso daqui é legal. Mas só se tiver espaço. Tô carregando dois... 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 Dois que é, meu filho? Dois escudos. Tá bom. Vambora. Você vai de mortinha? É. Vai muito devagar. Foi você, né? Foi, foi, foi. Que aqui aparece pra mim que é tiro. Não mostra se é inimigo ou não. Eu uso o marcador visual pra ver de onde tá vindo o tiro. Ajuda bastante. A gente precisa chegar na área segura e depois a gente... Volta a caça. Matamos só quatro. Eu tenho 32 equipes vivas. 64 jogadores. E eu te contei da minha prova de matemática e... Contou. Você corrigiu a professora, né? É. Você vê que tá errado. Aumentou um ponto, né? Não. Tirando ou não, ponto ajuda. Pode pular na teia, tá? Que você não toma dano. Eu caí de dano de queda. É que você caiu na árvore e na árvore foi pro chão, né? Você cai direto. Sai daí, sai daí, sai daí. Ó. Acerta o primeiro e zero a contra-arma, igual eu fiz. Vai. Dá dano. Vai. Tem um amiguinho dele vivo. Tá bom. Ele já foi pro espaço. Tem a bazuca aqui, se você quiser. Oba. Qual metralhadora você tá na mão? Qual metralhadora você tá na mão? Ó, eu tenho esse rifle de assalto aqui. Troca, troca esse rifle de assalto por essa daqui. E já vem atrás, já vem atrás de mim. Porque o amigo dele não deve tá longe. Tá na cidade, provavelmente. Vamos passar... Não, a cidade pode ficar tranquilo. Essa é seu domínio. Vamos passando aqui do lado, ó. Bem de levinho. Ah, calma aí. Eu preciso disso daqui. Pode ir, pode ir. É vagalume. Que eu preciso fazer missão. Pode ir embora, pode ir embora. Vou só botar fogo ali nas casas e já volto. Não vai pra cidade não. Vai pro safe. Vai pro safe, cara. Não, não, não. É do outro lado. Já aqui é na cidade aqui, ó. Mas pega um trecho dessa cidade. Você tá indo pelo meio dela. Mas tudo bem, chegou. Isso é o que importa. Completei a missão que eu precisava. Botar fogo nas coisas. Na cidade parece ter ninguém. Dá uma olhada no posto de gasolina aqui, ó. Cheguei. Ó, vem cá, vem cá. Fica parado. Eu não precisava. Precisava sim. Você tava com menos de... De cem. Você tomou danos de queda. Cê que você? Eu não tenho. Eu tô... Eu tô cem por cento. Não, cadê você? Tá aqui embaixo. Procurou no baú. Tem um baú aqui, mas eu não tô achando. Acho que é aqui. Pra mim não mostra de onde vem o baú. É, eu consigo ouvir pelo fone. E tem o... Uma opção habilitada que eu vejo de onde vem o som. Beleza, vambora. De volta pra safe. O tamanho dessa cratera? É do meteoro. Ah, é? Eu acho que é. E você já viu o Klingon? O Klingon. Quê? O Klingon. O que que é Klingon? Star Trek? Não, um bicho. Não. Um bicho do Fortnite. Devo ter visto, eu não lembro o nome. Bicho roxo. Gigante. Ele joga ali e aqui. Os dinossauros? Os dinossauros? E o que? É. Quero ver o meu computador. E pra você. Sabe por quê, vô? Sabe por quê, vô? Porque são aparelhos diferentes. Então... Bem-vindo. Boa, já estamos com... No top 10. Top 10. Top 10? Top 10, na verdade. Ó, tem treta acontecendo. Eu gosto de treta. Cadê? Deixa eu ver. Se eu consigo ver alguém daqui. Já ouviu falar da tática do urubu? Não. Você fica em volta vendo os caras brigarem. Você pega o resto. Pega o cara que já tá quase sem vida. Vamos lá, vamos lá, corre. Bem. Quando o cara tá... Quando o cara tá trocando... Provavelmente quando ele matar... Terminar o... A batalha dele, ele vai tá com pouca vida. A gente aproveita essa pouca vida dele pra finalizar ele. Essa é a tática do urubu, entendeu? Você fica urubuzando, assistindo a briga dos caras. E pega só os feridos. Tipo o que eu vou fazer agora. Vem, vem, vem. Vai da frente. Tem outro, tem outro. Vem. Você pode atirar que eu não tomo dano. Eu não tomo dano. De você não. Ah, sim, sim. Da bazuca, sim. Atira ali, atira ali com a bazuca. Vai, Keco. Beleza. Você afastou ela. Já ajudou. Eu achei outro bazuca recarregado aqui. Deixa eu só entender que tem muito item aqui. Tem esse roxo. Esse roxo é melhor que o meu? Peraí que eu já vejo. O seu... Lançamíssil é isso? Não, esse coisa aqui. É que tem um lançamíssil roxo ali, ó. Pega lá. Esse aqui... Pegou? Pega o lançamíssil roxo. Esse? Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui. O seu é azul, é abaixo, entendeu? Deixa eu subir no teto. Que eu vou canibalizar. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Corre, corre. Trenou, trenou, trenou. Eu posso estar errado. Mas vamos tentar. Cheguei, cheguei. Achei o cara. Vem, a Keku. Vem, vem, vem. É que eu tô sem energia. Ganhamos duas em sequência. Boa. Eu não costumo ganhar uma no dia. A gente ganhou duas. Ó. Tô te dando sorte. Pois é. É um amuleto. Bota aí, prepare-se de novo. Uh. Caramba. Eu não fiz literalmente nada. Não vi. Você matou alguém? Eu não vi. Pior que não. Ah, tá. Então, criança, fui eu. O máximo que eu fiz foram os daninhos. Você deu apoio moral. Isso. Apoio. Obrigado.